Salve galerinha, beleza? Mais um vídeozão, saiu minha atualização aí do meu novo jogo de carro rebaixado né, o carro baixo aí Veio um baixo de arrumação na oficina mano, e voltou a opção lá pra vocês conseguirem fuçar o motor do carro Conseguir traduzir tudo lá pro português, agora você consegue fuçar o motor do carro Pegar o motor lá, preparar, puxar o carro mais potente, mais forte Tarde agora aqui com o GTRzão bruto, ó Não veio carro novo por enquanto, já tem carro novo pronto, mas se eu vou colocar lá, quem sabe na outra semana não pode vir carro novo né Ele tem uma caminhoneta top pra vir pro jogo, que não tem nenhum jogo ainda Então vai vir a caminhoneta top pros carros baixos daqui um dia morou Vamos pegar aqui a PRF pra vocês verem, ó, tá com o personagem dentro da viatura agora Que não tinha o personagem da PRF na viatura ainda, agora ele está dentro da viatura também, ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha que da hora, hein, mais pra frente vai ter novos modelos de viatura, né, mais atualizado E tem alguns carros também, mano, que eu vou reformular, tá ligado, pra botar uns carros mais melhores Tipo o Golf mesmo Tirar aquele modelo de Golf antigo Colocar um modelo de Golf mais novo, mais detalhado, né, mais evoluído Modelo de viatura também, vou trocar, ter essas viaturas antigas, colocar viatura nova, né Mais detalhada, mais da hora, né, bota isso aqui, ó Se por acaso, mano, acontecer algum bug no seu jogo aí, véi Fecha ele e abre de novo, que vai resolver, tá ligado Aí, ó Esses carros, mano, que não giram o volante, vou tirar tudo do jogo Mas eu tenho que tirar que não tiver com outros prontos, tá Vou mandar fazer uns carros novos Pra trocar esse, que os volantes não giram, né, véi Os volantes é só assim, parado Segura Mais pra frente também vai ter viatura nova da PRF Esse aqui vai sair, tudo mais Só aguardar Você está ligado, né, quem acompanha a evolução do jogo do início Bastante coisa vocês pediam, já veio pro jogo Personagem Vocês pediam a favela Coloquei uma favelinha assim, minha boca, né, mais tarde no jogo Pediu o personagem dentro do carro Muita coisa vocês pediam, que eu não lembro mais Fui tentando adicionar uns pouquinho, né Lógico, com a ajuda do Michael Droid, já foi Pra quem não sabe, eu, o Michael Droid faz esse jogo Dá uma força no canal dele também Michael Droid Basta o jogo dos mano lá também Pra dar uma força, morou Agora a arrumação da oficina, mano, ficou top, viu Como é que tá aqui, ó Vamos travar aqui o tempo Mostrar aqui pra vocês a arrumação da oficina A gente também tava cobrando, né Porque entrar na oficina lá, ficava todos os botão na tela Era botão do controle, do acelerador, câmera Volta as opções lá Agora tá tudo organizadinho na oficina, tá Com designzão novo, também no botão Se liga só no Ford Fuso da PRF, ó Esse carro aqui, mano, eu pretendo tirar esse Ford Fuso da PRF E fazer um Ford Fuso normal, né Sem ser da polícia Mais pra frente, é a cama Eu vou dar uma Opa, uma seguradinha a mais aí Pra mim que você vai tentar mudar o mapa Logo de cara aqui, você pode ver que a gente tá na oficina, ó Sumiu todos os controles Você vê aqui o nome oficina, olha aí, ó Olha a boa aí, tá vendo Olha só, mano, olha aí, ó Mano, esse designzinho aqui ficou top demais, cara Chutou no balde, hein Aqui nessa pinturazinha do carro, né Lógico, é pintar o carro Pintar o carro A PRF você já tá ligado, né Que ela não pinta, tá A PRF não pinta Isso aqui é o que? O bonequinho trocando roda Lógico, né Troca a roda Você clica nele Aparece o botão se passar e trocar a roda Fala se não ficou top, hein Aí, é o que você está ligado, mano Esse jogo fica mais da hora Ele só falta um mapa E dá uma arrumada na jogabilidade dele Mas isso aí vai ter em breve, se Deus abençoar Pinta a roda A roda também pinta, mas essa roda primeira aqui não pinta Quer ver a outra pintar, ó Troca pra vocês verem aqui, tá vendo Vou deixar com essa roda aqui, ó Aqui, ó Suspensão Rebaixa a viatura se quiser, né Cambagem Aqui, ó E daqui uns dias vai estar no jogo O sistema de vocês aumentar o tamanho da roda, tá Vai chegar pro jogo o sistema de aumentar o tamanho da roda E aqui, ó Deixa eu fechar essa pintura aqui, ó Isso, fechou a pintura Aqui tá o carro com capô aberto, né O carinha, uma chavinha Você expulsar o motor do carro, meus amigos Aqui, ó Tudo traduzido aqui, ó Velocidade máxima Ou seja, aumenta aqui, ó Vamos botar pra esse carro Pegar aqui, mano 390, 380, né Freio máximo Aqui é a potência do freio Torque, né Vamos botar um torque máximo Máximo aqui, né Vamos colocar 980 de torque Aqui a tração, ó Na mão, eu não lembro muito bem ainda Nossa, que é a tração, essa aqui, ó Rw, que é a tração traseira, a dianteira Eu não lembro o exato não Eu tenho que traduzir Eu sei que essa última aqui Isso que é 4x4, velho Vou lembrar, mas esqueci, ó Aí tem aqui, ó Mudança da troca de marcha Você pode alterar aqui o tempo que deixar, né Limite do... Cadê, cadê, cadê? Limite da embreagem, né Limite da embreagem Até isso você conseguiu alterar, ó Transmissão automática Limitador de rotação Isso aqui é negócio de chamas, ó Vamos voltar aqui, ó Vamos testar aqui a vetura do APRF Pra você sair Você clica em salvar e sair, ó E dar ré aqui, ó No Golf GTI, mano Você vem na oficina Mas não tá aparecendo o botão pra sair Vai ter que arrumar depois isso aí, moro Ó, ó Mano Realmente eu vi diferença, né Realmente eu vi diferença no carro Ficou mais forte, né O negócio que o mapa não ajuda você correr com o carro, tá ligado O mapa não ajuda, mano Outra coisa foi arrumado também Aqueles carros com o volante não gira O personagem tava girando o braço, né Foi arrumado, meus amigos Foi arrumado Vou mostrar aqui pra vocês, ó Foi mais uma atualização pra arrumação das coisas, tá Pra deixar o jogo mais da hora Carro novo vai tá vindo em breve Porque tava ficando muito doido, mano Só carro novo no jogo O jogo só aumentando o tamanho Aumentando o tamanho Carro novo Mas besteirinha Tava ficando pra trás, né Aí, ó Se liga só como ficou Já foi Outra coisa, mano Que eu esqueci de falar pra vocês Eu falei que ia colocar a buzina, né Os carros agora tem buzina, cara Mas, William, cadê o botão da buzina? Calma aí Você já viu agora o botão da buzina Qualquer carro tem a buzina, tá Eu pego o botão quadrado aqui, ó Pra você buzinar com o carro É simples Só você apertar no meio do volante Que buzina, tá A buzina ficou realista, mano Aperta no meio do volante Que vai buzinar Vou sair aqui da casa do personagem, ó Aperta no meio do volante Que vai pum, pum, pum Buzinar, ó Só buzina na câmera Primeira pessoa, tá O que vai dar assim Realista, vai aqui, ó Ó Num golzinho aqui Tá buzinando mais ou menos Na mão do personagem, ó Num dedão, ó Se ligou Na porta do motorista, tá Você clica mais ou menos Na unha do personagem O dedão, tá Aí, ó A buzina aí, ó Você vai clicando Mais ou menos Tem uns carros aqui no meio Tem outros que não é Num canto do volante, morô Aqui não dá pra ter Um controle certo Do botão exato Pra ficar Aqui, vamos ver aqui Desse golfe aqui, ó Esse aqui Você vai na oficina Você não consegue sair, não, tá Isso aí vai ser arrumado, morô Você testa tudo em outros carros Vai na oficina Se tá tudo certinho Se encontrar algum bug Você comenta, morô Deixa eu ver o golfe É, o golfe tá buzinando no meio, ó Que louco, mano Que eu ia fazer um botão Pra trocar o som da buzina Eu quebrei a cabeça Pra trocar o som de buzina Da hora, mano Você é doido de estresse Eu fui desistir E é isso aí, mano Só correr na descrição Fazer a sua atualização Do carro Usa baixo E testar todas as novidade Que chegou no jogo aí, morô E é isso aí, mano Eu dou Opa Tem coisa que não é bom nem falar agora, mano O que você fala Só dá beijo Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar E é isso, meus amigos Corra na descrição Baixa o jogo aí Aproveita o final de semana, né Joga também aí O Race Brasil Só clicar nele aí E baixar O que tá a foto ali, ó E é isso aí Só agradecer de coração A cada um que tá jogando o jogo Baixando, né Dando uma forcinha Tendo paciência Pra esperar um mapa novo Espero um mapa novo, meu amigo Porque O negócio tá doido Pra comprar um mapa Por enquanto, morô E é isso aí Falou, valeu Fui